Isso mesmo, Tavares, a Juliana, que é acusada de matar o próprio filho durante o fim de semana aqui em Cacoal, acabou de ser presa. Ela se apresentou à delegacia de polícia junto a um advogado, mas já existia um mandado de prisão em aberto para ela. Nesse momento, a delegada está ouvindo a versão dela dos fatos e conversou um pouquinho com a gente antes de começar o interrogatório. Nesse momento, ela acabou de se apresentar. Como já havia um mandado de prisão, será cumprido. A versão dela será acolhida agora. Então, nós ainda nem a ouvimos. Então, iremos ouvi-la agora. A mulher está sendo considerada um risco para a sociedade. Por isso, foi expedido o mandado de prisão. Ela já tinha várias passagens pela polícia, inclusive com agressões, com faca também a outras pessoas. Então, foi constatado que ela oferecia realmente um risco à ordem pública, com base em tudo isso e também pelo fato de ela ter fugido desde o dia do fato e não ter se apresentado. Até ontem, ela não tinha se apresentado ainda. E a polícia também realizou algumas diligências onde se sabia que ela estaria e ela também fugiu daquele local. Então, havia esses indícios, esses requisitos para a prisão preventiva. E dado ao passado dela, a vida pregressa dela, também a gravidade da situação, foi requerida a prisão preventiva dela. O juiz a decretou e agora iremos cumpri-la.